O que é o deputado Renan Filho? O que analisa o Plano Nacional da Educação, um requerimento de minha autoria para realizar no meu estado, em Alagoas, na nossa capital, Maceió, um seminário para discutir o Plano Nacional da Educação. Tão importante instrumento que balizará os investimentos, as metas para a nossa educação para os próximos 10 anos. Portanto, fico muito feliz. Estou voltando hoje para Alagoas. Reunirei as entidades de classe, professores, estudantes, para que possamos fazer lá um grande evento, marcar a data e para que o povo alagoano, a sociedade civil alagoana, possa dar sua contribuição ao Plano Nacional da Educação. Sem dúvida, a principal lei da área da educação a ser discutida este ano no Congresso. Muito obrigado.